Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Beth e trabalho no Centro de Aprendizagem Unipipo, em Esteio. Nós atuamos aqui na escola com as línguas inglesa e espanhola e também com todo o apoio às disciplinas escolares. Se precisarem, estamos aqui à disposição. Contem conosco! Dando sequência à nossa série de vídeos de como as crianças aprendem, nós trabalhamos o primeiro vídeo como as crianças aprendem brincando, o segundo como as crianças aprendem pela imitação. E hoje nós vamos abordar aqui com vocês como as crianças aprendem pela repetição. Como será, queridos, que esta aprendizagem pela repetição se dá? Quando que ela começa na nossa vida? Em que momento e em que ela implica? Antes de continuar, aqui eu quero ressaltar para vocês o quanto é importante que nós estejamos atentos ao desenvolvimento e aprendizagem das nossas crianças. Eu ia dizer aqui os nossos alunos e por que não. Essas formas abordadas por mim nos vídeos anteriores, no vídeo de hoje, na sequência que a gente dará, com as duas outras formas, essas formas de aprendizagem, elas se dão ainda na fase de gestação, lá no útero materno, por todas as experiências, todas as sensações que as nossas crianças já vivem desde este período. Falando então sobre a forma de aprender por repetição, cabe aqui dizer para vocês, ou trazer uma lembrança, atenção. Vamos puxar aí pela nossa mente. As crianças, se vocês lembrarem, filhos, sobrinhos, as crianças que vocês têm contato, essas crianças, desde pequenas, elas têm algumas coisas que elas gostam de fazer sempre iguais. Sempre. Eu vou dizer para vocês que eu tinha, o meu irmão tinha uns dois aninhos e pouco, existiam aqueles vídeos de filmezinhos japoneses, Black Coming Hider, isso já faz tempo, né gente? E realmente, ele assistia todos os dias aqueles vídeos. Então, as crianças, elas têm interesse e a repetição dá a elas uma segurança muito forte para gostar de fazer sempre as mesmas coisas. Então, vai ouvir as mesmas músicas, vai brincar das mesmas brincadeiras, vai fazer as mesmas coisas em mesmos horários. Então, isso é porque dá a ela a segurança, a sensação de estar segura. E falando em segurança, por que a repetição de brincadeiras, por que a repetição traz para a criança esse sentimento de segurança? O que repetir lembra a nós? O que fazer algo todos os dias igual nos remete? Nos remete a organização, nos remete a ter uma rotina organizada, que é isso que as nossas crianças precisam desde muito cedo, adquirir uma rotina. Então, escovar os dentes é uma rotina, é uma organização, é uma repetição. Alimentar-se todos os dias é uma rotina organizada e repetida. Então, esta forma de aprendizagem por repetição, ela vai sim trazer para nossas crianças uma segurança emocional muito forte. É de saber que todos os dias certas coisas vão acontecer em determinado momento, em determinado horário. E isso é muito importante. Com o passar do tempo, essa forma de aprendizagem pela repetição, ela vai se moldando, ela vai melhorando aos poucos. Quando as crianças começam a perceber que para brincar daquela mesma brincadeira, ela pode organizar, pode adaptar de alguma forma, em que o resultado dela vai ser diferente. Isso vai trazendo para ela uma ampliação do seu campo de aprendizagem. Então, com o tempo e aos poucos, vai se moldando, vai ampliando a organização da criança em algumas etapas da repetição. E aí, vamos citar uma brincadeira, que ela brincava sempre de tal jeito e, de repente, ela começa a ir se moldando, se ajustando e, com isso, ela vai recebendo outros resultados, fazendo com que ela evolua ou no seu campo de aprendizagem. Nós pais, nós educadores, a gente sabe que a rotina organizada de uma criança traz muito benefícios, inclusive, para a família. É muito importante, então, que nós, enquanto adultos responsáveis pelas crianças, reforçamos nela o quão importante é obter uma rotina organizada. Se lá em casa, se na escola, a criança tem horários organizados, definidos, em que ela sabe que vai acontecer, o recreio vai acontecer em tal período. Dormir, alimentar-se na família é em tal período, em tal horário. Esta rotina traz a ela a possibilidade de uma segurança emocional, como eu já falei para vocês. E, muito importante, gente, a questão de diminuir ou de não existir o alimentar a ansiedade na criança, o alimentar o estresse na criança. Nós, pais, sabemos que quando a gente muda a rotina do dormir de uma criança, a criança dorme sempre em determinado horário, mas aí, num determinado dia, nós estamos com visita. A gente saiu, fez, sei lá, alguma coisa diferente que a gente fez. E é naquele momento, naquele dia, a gente quebra a rotina da criança, super estressada, super ansiosa, porque houve uma quebra brusca na rotina dela e ela não estava preparada para isso. Toda a quebra, toda a mudança de rotina, ela exige um período de adaptação. Por isso que evoluir traz resultados, mas todo o processo de evoluir passa por pequenas adaptações da rotina dessa organização mudar. Então, por isso que a gente deveria, às vezes, ser um pouquinho mais... Nós devemos ser um pouco mais sensíveis quando nós colocamos, quando a gente expõe uma criança a uma mudança muito forte da sua rotina. Isso realmente causa uma ansiedade, causa um excesso muito grande. Se pensarmos, pelo lado adulto, da questão da rotina organizada, de processos que a gente faz repetidamente, nós também temos um grau de ansiedade, de estresse, quando nós somos interrompidos, quando a nossa mudança é brusca. Nós somos mais adaptáveis, mais moldáveis, quem sabe. Mas também sofremos com isso. É muito importante também, eu uso muito a palavra importante aqui, porque realmente o que eu estou falando é importante para que a gente tenha uma compreensão dos comportamentos que trazem conforto, segurança para as crianças. que é nestas fases em que os níveis de ansiedade ou de insegurança são muito altos, que podem acontecer bloqueios nas suas aprendizagens. E que é aquela fala que eu tenho nas dois vídeos anteriores, que diz quando você perceber, quando nós devemos estar aí atentos ao que é que está acontecendo, que não acontece a evolução da aprendizagem, eu não consigo aprender determinada disciplina, determinado assunto, onde foi, é a investigação que entra aí, aonde foi, em que momento foi que impactou, que travou, que bloqueou a minha aprendizagem. E isso a gente tem que sim realmente estar muito atento, e como não considerar isso de extrema importância. A aprendizagem por repetição, ela acontece muito antes de nós impor limite nas crianças. Quando nós colocamos uma rotina organizada, a criança vai evoluindo com isso, ela vai entendendo com o tempo qual é a sua responsabilidade nas coisas que vão acontecendo. Isso vai sendo gradativamente. E para isso, a gente precisa entender que muito antes de impor limites, nós devemos sim oferecer um ambiente de aprendizagem para a criança em que seja organizado e que a rotina é fundamental para que ela entenda o espaço, o lugar, o horário, o tempo dela nesse contexto. Bom, minha galerinha, quero dizer para vocês então que esse terceiro vídeo da série e estará lá no YouTube, no IGTV. E peço para que vocês nos acompanhem, que vocês curtam, compartilhem e sugiram para nós no direct, no WhatsApp. Se vocês têm algum assunto que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para facilitar a minha, a sua, a nossa vida. Ok? Muito grata. E um beijo no coração.